Salve, salve, rapaziada! Aqui é o Vê e hoje vamos olhar de novo aquele perfil da Nanda, lá do TikTok, que nos mostra as abordagens online que a rapaziada faz com ela. Algumas boas, algumas ruins, algumas que dá pra gente adaptar e criar umas novas versões. Então, mano, se você já gostou desse vídeo, deixa o like. Lembrando que a meta agora desse canal é sempre 5 mil likes e eu sei que vocês conseguem, tá? O like ajuda a impulsionar o vídeo e me incentiva a criar mais conteúdo pra vocês. Então, mano, não custa nada, deixa o like, é só você estar logado no YouTube, deixa o like pra ajudar. E rapaziada, assiste esse vídeo até o final porque a última, na minha opinião, é uma das melhores, tá? Eu já vi que tem umas abordagens muito boas, vamos começar. Bom, vamos olhar essa primeira abordagem que eu gostei bastante, tá? É o seguinte, moça, só passei pra avisar que estão usando tuas fotos em outro perfil. Ô louco, moço, qual o perfil? Aí o cara mandou um perfil da NASA porque tu só pode ser de outro planeta. Ela deu 9.8 de 10, foi muito boa, mas me assustou, mas eu achei realmente muito boa mesmo. Dá pra gente pensar em algumas variações dela, por exemplo, pegar um perfil que tenha os gatinhos, tá ligado? E aí você fala, ô, estão usando sua foto aonde? Aqui, ó, porque você é uma gata, sabe? Sei lá, dá pra fazer uma adaptação assim, né? Ou então, sei lá, pegar o perfil da Disney e falar assim, ah, porque você é uma princesa, sei lá, alguma coisa assim. E é muito bom porque gera essa atenção no começo. Quando você fala, moça, só pra te avisar que estão usando suas fotos em outro perfil. Mano, certamente ela vai te dar atenção porque ela vai ficar preocupada e aí você faz a revelação. Então, a abordagem que eu achei bem legal mesmo, eu daria até 10 pra essa abordagem. Bora pra próxima. Aqui temos uma abordagem meio ruim, o cara falou, minha ex era loira também e acho que é por isso que eu tô apaixonado em você agora. Loira é foda. Mano, tem uns caras que eles não têm noção nenhuma de dinâmicas de relacionamento, né, cara? Isso é uma parada que você nunca pode falar pra uma mina, porque falando isso você vai estar comparando ela com a ex, mano. Isso não é legal, então não use isso em hipótese nenhuma. Aqui tem uma que ela não gostou muito, botou lá 5 barra 10 meus olhos ardem, mas eu particularmente achei engraçada. Meu Deus, uma sereia perto de você vira uma sardinha. Por quê? Porque ela é mais bonita que uma sereia, né? Então foi um elogio inteligente aí. Eu gostei dessa abordagem, talvez ela não gostou ali porque talvez ela não tenha entendido, sei lá. Mas ela não gostou, opinião dela, mas eu achei uma abordagem até legal. Bora pra próxima. Mano, essa aqui eu já tinha falado no vídeo anterior lá que não achava uma abordagem muito boa. A abordagem da bola que caiu aqui, vim buscar. Mano, o meu carro bateu aqui na sua DM. Mano, essas cantadinhas estão muito manjadas já. E se eu fosse vocês, eu jamais utilizaria ela porque é queimar o filme. Aqui temos uma abordagem da época da Copa, né? Brasil pega a Sérvia e eu só queria pegar você. Ela achou criativo, deu 7.7 de 10, falou que é criativo. Na verdade, não é tão criativo assim. É mais porque é temático, né? É uma coisa de Copa. Que nem esses dias mesmo eu vi algumas abordagens com a temática de Natal, sabe? Falando algo do tipo, Nossa, o que esse presentão tá fazendo longe da árvore? Sabe? Umas coisas assim. Então, talvez ela tenha gostado porque foi na época da Copa. Hoje em dia não faria mais sentido isso. Nem vamos lembrar da Copa que não é bom. Olha só, 8 barra 10, fofíssimo. Imaginei meus filhos com ele já. Eu não sei nem explicar o nível de crush que eu tenho em você. Particularmente, eu não achei nada de criativo nessa abordagem. Eu acho que ela gostou porque talvez ela gostou de quem mandou dar essa abordagem. Porque a abordagem em si não tem nada de mais. Aqui ele usou aquelas velhas frases do Casimiro. E ela gostou, falou legalzinha. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Tá falando da elite. Isso aqui é elite. Enfim, então também uma abordagem legal. Você pode usar algumas frases daquela. Mas também nada de mais, né? Bom, vamos à última abordagem que eu prometi pra vocês que era a melhor. E o que o cara mandou aqui? O cara mandou um vídeo pra ela. E galera, é uma abordagem bem sexual, digamos assim. Mas é engraçado, velho. E é isso que importa. Você não precisa ter medo de jogar uma dessas pras minas. Porque, cara, é engraçado e elas vão se divertir. Elas vão achar engraçado. E você vai conseguir chamar a atenção dela. Que é a parada mais importante que você conseguir. Rapaziada, gostaram desse vídeo? Recentemente eu fui no perfil da Nanda lá no TikTok. E, mano, eu vi que tem 15 partes. Eu posso trazer 15 vídeos aqui. Mas depende de você deixar o like. Então, mano, deixa o like. Se inscreve no canal. Deixa aqui embaixo alguma abordagem que você gostou de utilizar. Ou qual dessas você mais gostou. E não se esqueça. Se vocês quiserem aprender mais sobre abordagens criativas. O meu e-book mestre das abordagens. 67 abordagens criativas. Para você utilizar em qualquer situação. Para você mandar bem logo no início da conversa com as garotas. Os meus alunos que estão utilizando essas abordagens. Estão tendo excelentes resultados. Então aproveita. Porque esse e-book vitalício. Está aqui no link da descrição. No comentário fixado. Com 70% de desconto. Manos, vale muito a pena. Além do que. Se você comprar o e-book. Você ganha 100 reais de desconto. Para comprar o assunto infinito futuramente. Se você quiser. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto. Que a Força do V esteja com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.